Olá, eu sou o coteleiro Leandro Riva e hoje vou ensinar para vocês como afiar facas utilizando a pedra combinada da Carburondo, a marca do índio. As facas são instrumentos fundamentais na execução de bons cortes para a preparação de alimentos. Para que esses instrumentos funcionem de forma correta, é necessário que estejam bem afiados. Vamos aprender a fazer isso de forma rápida e fácil? As pedras combinadas da Carburondo são produzidas no Brasil. Elas possuem dois lados, um lado áspero grosso de grão 120 e um mais fino de grão 320 para acabamento. Pois bem, vamos ao processo então. Mergulhe a pedra de 5 a 10 minutos num recipiente com água, retire e posicione sobre um pano úmido ou uma base adequada. Pegue a faca com o fio virado para frente e posicione lá no início da pedra. Com o dedo encostando sobre a unha, verifique o ângulo e do centro para a ponta da faca, posicione esses dois dedos. Lembre-se, estou segurando com a mão direita, saída pela direita, desta forma. Novamente posiciono, mão direita, saída pela direita. Repito esse processo algumas vezes e passo para a primeira inspeção. Devo verificar que uma rebarba está se criando no lado contrário que estou passando sobre a pedra. Essa rebarba deve estar em toda a extensão do fio da faca. Se estiver, ok. Troco de mão. Da mesma forma, posiciono a faca sobre a pedra, no início, verifico a altura posicionando sobre a minha unha, mão esquerda, saída pela esquerda, desta forma. Repito o processo por algumas vezes. Novamente inspeciono. Deve existir uma rebarba agora do outro lado e essa rebarba deve estar em todo o percurso do fio da faca. Se não estiver em algum ponto, novamente refaço o processo. Verifico novamente e agora sim está ok. Mergulho a pedra novamente. E agora posiciono com o lado fino, o lado para acabamento para cima. Retorno a faca para a mão anterior, posiciono desta forma, verifico o ângulo, dois dedos do centro para a ponta, mão direita, saída pela direita. Começo agora a intercalar as mãos de duas em duas passadas. Lembre-se que agora já estou procedendo ao acabamento da faca. Verifico novamente. A rebarba deve estar sempre do lado contrário ao lado que estou utilizando a pedra. Por fim, com passadas mais suaves, comece a intercalar uma vez para cada lado. Desta forma. Neste momento, posso diminuir um pouquinho a pressão sobre a pedra, pois já estou procedendo o acabamento do fio. Com isso, consigo efetuar cortes muito mais suaves e precisos. Da mesma forma, consigo descascar uma batata de forma suave, cortar uma cebola. Sem muito esforço. Viram a importância de uma faca bem afiada? Espero que tenham gostado. E para mais vídeos, inscrevam-se no canal da Carburon. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho